Nos assistindo, presidente, colegas deputados, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, começou o período eleitoral praticamente, convenções partidárias, e eu venho aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, na Casa do Povo Brasileiro, fazer um registro que eu acho que tem que ser feito. Fazer o registro a um querido amigo político pernambucano. Fazer um registro a uma figura humana que se entregou durante cerca de oito anos, cerca de oito anos, na transformação da capital de Pernambuco, Recife. Eu tenho certeza que o trabalho do meu amigo, do prefeito Geraldo Júlio, vai ficar para a história da capital pernambucana. Geraldo foi escolhido pelo saudoso amigo e eterno líder Eduardo Campos. Dentre muitos candidatos, Geraldo, quando entrou na Prefeitura, e eu entrei ao seu lado, em 2013, ele tinha... O primeiro trabalho era resgatar a autoestima do povo do Recife. Geraldo fez. Geraldo tinha na prateleira um projeto de uma obra viária que muitos falavam e ninguém realizou. A Via Mangue. Uma obra que há décadas vários líderes políticos tentavam realizar. Geraldo realizou a maior obra viária das últimas décadas do Recife. Geraldo Júlio realizou uma obra que nunca foi feita por nenhum prefeito do Recife. O Hospital da Mulher, que está lá funcionando e é exemplo para todo o Brasil. Geraldo Júlio fez Parcão, um parque para cuidar dos animais, uma inovação do Brasil. Geraldo fez o primeiro hospital veterinário público do Recife. Geraldo fez o maior programa de academias ao ar livre do Brasil, com mais de 70 mil inscritos às academias de Recife. Geraldo criou a ciclofaixa, fazendo com que, aos domingos e feriados, o Recifense tivesse a oportunidade de lazer. Geraldo transformou galpões velhos do Recife antigo em um centro de entretenimento. Eu poderia, presidente, aqui, falar de tantas e tantas ações que o prefeito Geraldo Júlio fez, que não existiam na cidade. Foram quilômetros e quilômetros de faixa azul, possibilitando a população que anda de ônibus, que é a maior parte do povo recifense, andar mais rápido para chegar com mais agilidade no seu trabalho. Eu estou aqui falando tudo isso. Eu tenho certeza que o povo do Recife sabe o que Geraldo fez. Quando a gente fala de mobilidade, o que Geraldo fez nos morros do Recife, onde mora cerca de 600 mil pessoas, um terço da população do Recife nas escadarias do Recife. Eu tenho certeza que, Geraldo, é motivo de orgulho para o seu saudoso pai, Geraldo, para a sua mãe, Maria Ângela, para a sua esposa, Cristina Mello, para os seus filhos, Eduardo, Rodrigo e Mari. Eu tenho certeza que o povo do Recife saberá decidir o nosso futuro candidato a prefeito, presidente, João Campos, que foi escolhido não só por Geraldo, mas foi escolhido pela maior frente política da história da capital do Recife. Geraldo escolheu o João. Eu escolhi o João. O Recife escolherá o João. Geraldo, na convenção, a semana passada, que homologou a candidatura do filho de Eduardo Campos. João, no seu discurso, falou algo que eu acho que é um símbolo do que nos diferencia da oposição, que aqui eu não vou fazer nenhuma crítica, nem vou entrar em briga, porque o nosso conjunto político é de solução, tem disposição para trabalhar e construir. É algo muito marcante, presidente. Quando o João foi perguntado sobre mobilidade, João disse que a prioridade dele será construir escadarias nos morros do Recife. Quem está assistindo a esse vídeo, talvez não suba e desça nos morros do Recife, onde moram mais de 500 mil pessoas, um terço da nossa população. e a prioridade de João será cuidar da mobilidade de quem sobe e desce as escadarias do morro do Recife para continuar o que Geraldo fez. Esse é o nosso conjunto político. Ao lado de Geraldo, o maior prefeito da história do Recife. Ao lado da frente popular, que sempre esteve ao lado de Miguel Arras de Alencar, de Eduardo Campos, vamos eleger João Campos, um jovem de talento. Geraldo também disse algo que é muito marcante. Para liderar um time, não precisa ter tanta idade, precisa ter talento, ter sentimento, ter liderança. Para liderar um time, precisa saber ouvir o povo, ter sentimento. João tem o DNA de Eduardo Campos, daqueles políticos que fizeram história e fará história e Recife saberá honrar a história de Miguel Arras de Alencar, de Eduardo Campos e do nosso grande prefeito, Geraldo Júlio. Obrigado, presidente.